A quaresma significa um tempo de preparação e mudança, suas origens remontam ao Novo Testamento onde está relatado que Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando e orando antes de iniciar sua vida pública Em Pato Branco, Frei Neuri Heinz celebrou a missa que abriu a quaresma marcando também o lançamento da Campanha da Fraternidade 2022 com o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor Na quarta-feira de cinzas a gente inicia esse período chamado da quaresma, 40 dias antes da Páscoa, a Páscoa do Nosso Senhor Jesus Cristo Mas também a nossa Páscoa, porque é um período de preparação para também cuidar do nosso coração, das nossas atitudes para renascermos ou morrermos com Cristo, para as coisas que são velhas, então aquilo que ainda em nós não é bom o suficiente e renascermos com Cristo como pessoas, seres novos A celebração de hoje no mundo inteiro, no mundo católico, terá um significado especial O próprio Papa nos pediu, foi para fazermos orações pela paz na Ucrânia, na Rússia Então tem realmente neste ano um significado especial Com certeza, com quarta-feira de cinzas e todo esse apelo da quaresma, o apelo é para conversão Conversão do coração Nesse momento tão difícil que a gente vive num mundo onde a guerra toma conta, a ira toma conta dos corações É preciso converter o nosso coração, mudar as nossas atitudes para que possa florir a paz Que possa renascer a pessoa, uma pessoa nova, sem tantas pretensões econômicas, políticas Sem... que a pessoa que possa ser vista, as pessoas do mundo todo E não o interesse desse, daquele líder de nação Durante a celebração foi realizada a tradicional bênção das cinzas, que os cristãos católicos recebem como símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão Da mudança de vida, recordando a brevidade da vida humana E neste início da quaresma, a comunidade lotou a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo E além daqueles pedidos tradicionais, de saúde, de harmonia, houve neste ano um pedido especial Nas orações do início da quaresma, pedido pela paz mundial Buscar a paz interior e dar exemplos Uma tristeza que a gente está passando agora, né? Essas novos períodos de... até uma possibilidade de uma guerra maior ainda com muitas vítimas, né? Mas é questão de reflexão e todo mundo acreditar em Deus e botar as orações à frente e pensar no melhor Durante a quaresma, os fiéis são orientados a praticar o jejum, a penitência, a oração e as obras de caridade Afim de se preparar para a grande festa da Páscoa Que o encontre o meu coração precisa mais de ti Enquanto...